Bom, galerinha, o Rosar Family de hoje é do Naruto, do filme Road to Ninja, velho, quem já viu esse filme vai entender, mas basicamente é um filme onde ele entra em um genjutsu do Madra, do Obito, né, porque ele não sabia ainda que o Obito era o Madra, tá ligado? Então, velho, eu espero que vocês curtam e deixem o like aí embaixo, porque é muito importante mesmo, beleza? Hoje vamos ter um episódio especial de Boruto, mano, venha aqui no canal, conferir, mano, vamos fazer um trato, galera, se esse vídeo aqui bater 3 mil likes em uma hora, eu solto o Boruto mais cedo pra vocês, então é isso aí, então, mano, deixa o like muito no vídeo aí e é nóis, também comenta em temas que eu posso fazer, Rosar Family, não demorou, galera? Então, vem aqui com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, nem lugar pra dormir eu tenho mais, ai, a minha casa tem aquela velhinha aí agora, o que que eu faço? Ai, tá tudo muito estranho, ai, meu Deus do céu, os pais dessa agora estão mortos, eu não tenho lugar pra morar, ai, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Ai, tudo começou a ficar meio estranho depois daquele encontro com o Madra lá no parquinho, ai, meu Deus do céu, e agora o que que eu faço? Ai, mas tá, eu preciso achar a minha casa agora, né, que tá tudo muito estranho, ai, eu tô desconfiado que é um genjutsu do Madra, ai, meu Deus do céu, e agora o que que eu faço? Ai, tá, tudo bem, ai, e agora o que que eu faço? O que que eu faço? Eu preciso achar um lugar pra... Calma... É o Sasuke? O Sasuke tá na vila? Como assim? Como assim? Deixa eu ver isso... Como assim o Sasuke tá na vila? Mas... Mas o Sasuke tá cheio de garotas ali, e ele parece que tá gostando disso! O Sasuke nunca foi de gostar disso, ele nunca ligou muito pra menina nem nada! Ai, isso tá muito estranho, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, o Sasuke ficando com menina! Ninguém me chamando pelo nome! Ai, meu Deus, e agora o que que falta mais? Ai, o que é essa casa? Nema! Ai, mas isso não é o meu nome! Oi, tudo bem, filho? P... 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 Pai? Oi, tudo bom? Tudo, e com você? Ah, eu tava procurando você, eu queria falar pra você que eu vou naquela missão, tá? Tudo bem? Que... Que... Que missão? Do Chinjuriki, lá na vila do raio! Mas o que aconteceu na vila do raio? Eles tão querendo roubar... O Chinjuriki! Ai, eu ouvi, eu ouvi a Tsumagi falando... Tá, mas eu vou com você então, pai! Não, você vai vir comigo? Sim, sim, pai, eu vou com você! Não, você tem que estudar, ir pra escola, Nema! Meu nome não é Nema! Claro que é Nema! Meu nome... Meu nome é Naruto! Naruto? De onde tá tirando essas ideias aí? Meu nome é Naruto, não é Nema! Ai, eu vou lá falar com a sua mãe e perguntar se ela já tá pronta, tá? Fica aí, Nema! O que que você falou? O que? Minha... Minha mãe? Fica aí! Nossa, tá estranho hoje, hein? Nema! Ai, por que que eles me chamam de Nema? Eu não tô entendendo nada disso! Ai, meu Deus do céu, mas então... Esse mundo tá muito diferente! Os meus pais estão vivos, eles morreram há muito tempo atrás pra salvar Konoha! O Sasuke tá ficando com a menina! Os pais da Sakura morreram! Isso tá muito esquisito e eles estão me chamando de Nema, isso tá me irritando muito! Mas tá, eu preciso dessa missão, eu preciso descobrir o que que tá acontecendo! Ai, isso tá muito, muito estranho! Ai, beleza! Tudo bem! Pai? Cadê a mamãe? Ela tá meio doente, ela não vai poder vir! Ah, então... Eu vou com você então! Sim, só vai ser eu e você, tudo bem? Ai, tá bom então, mas... Você pode me explicar o que tá acontecendo? Isso tá muito estranho! O quê? O que foi, Nema? Meu nome não é Nema! Como não? Você é meu filho! Ai, meu Deus! Como que eu vou te explicar isso? Ai, meu Deus do céu! Vamos logo, vai! Para de enrolar, vamos! Não, não! Pai, é... O quê? Você não tá vivo! Hã? Você não tá vivo! Não era pra você estar vivo! Eu vou chamar os ninja médicos, peraí! Não, 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 não! E pai? Por quê? Pai, eu não sei se eu posso te chamar assim! Claro que é! Você é meu filho! Ai, meu Deus! E por que que o Sasuke tá ficando com meninas? Ah, é isso, né? Você tá pensando demais, né? Que o Sasuke tá com todas as garotas e você não, né? Mas é uma fase, filho! É uma fase, entendeu? Não, pai! Mas ele não liga pra menina! Quando você tá nessa idade, começa a florescer, assim, sentimentos... Mas não, relaxa! Quando vier a hora certa, com certeza você vai encontrar a menina certa, tá? Não, pai! Mas o Sasuke nunca ligou pra meninas! Como não? Desde quando ele era criança? Mas ele não ligava pra mim! Meu Deus, isso tá muito confuso pra mim! Ai, meu Deus do céu! Naruto, você tá doente, né? Tá com febre! Você me chamou do quê? Nossa, você tá me confundindo até! Você tá até me confundindo! É Nema! Nema! Meu nome não é Nema! É o que você falou, meu nome! É Naruto! Nema! Tá, vamos na missão logo! Meu Deus, isso tá muito... Até você tá me deixando doido! Acho que tu tá me passando... Será que não foi sua mãe que tá doente e passou pra ti não, isso aí? Ai, meu Deus do céu! Minha mãe tá viva ainda! Ai, meu Deus, isso tá muito confuso! Meu Deus do céu! Pai! Vem logo! A gente tem que derrotar ele! Pai, vem aqui! Vem aqui! Essa batalha tá muito difícil! O quê? Mas você sabe que meu nome não é Nema, né? É Nema sim, filho! Para! Não, pai! Não sei, eu não posso te chamar assim, mas... Você viu a Akatsu que tá aqui! Todo mundo tá aqui pra essa batalha! Por que a Akatsu estaria aqui? Porque são mercenários! Eles são pagos, só ligam pra dinheiro, entendeu? Se alguém pagar pra eles ser do bem, eles vão ser do bem! Se alguém pagar pra eles ser do mal, eles vão ser do mal, entendeu? A gente tem que derrotar ele! Para de delirar! E você é Nema e pronto! Vamos! Pai! O quê? Eu acho que... O Nema... Nema... Não sei pronunciar isso! É aquele cara de máscara ali, pai! Não, não pode ser! Como assim? Ele consegue fazer o Rasenga como você também! E... Ele deve estar sobre um Genjutsu! Eu não sou dessa dimensão! Tá tudo diferente! Você, na minha dimensão, você meio que morreu já, pai! Hã? E sim, eu acho que aquele é o Nema! Não, mentira! Que aquele lá... Siga, pai! Eu não sei se eu posso te chamar assim, mas eu tenho que derrotar ele! E por que ele tá assim? Ele não é assim! Ele deve estar sobre um Genjutsu do Madara, pai! Mentira! Vamos lá, vamos lá ver! Vamos lá ver! Eu tenho que derrotar ele! Porque o meu nome é Naruto! E ele consegue fazer o Rasenga assim como eu! E eu não posso deixar ele fazer isso! Rasenga! Rasenga! Calma que eu vou derrotar ele! Porque o meu nome é Naruto! Rasenga! Eu não posso... Pronto! Você derrotou ele! O meu nome é Naruto! Agora... Nema? Sim! Ele é o Nema, pai! Não eu! Naruto? Sim! E essa foi a primeira vez que eu... Que eu tive uma família de verdade! Foi legal enquanto durou, mas... Eu não pertenço aqui! Eu tenho que voltar pra... Pra minha dimensão! Então você também está em outra dimensão? Sim! Eu não faço parte daqui na... E você... E você é meu filho mesmo? Sim! Eu sou o seu filho, mas... Você meio que... Morreu onde eu existo! Você e a minha mãe morreram! Lá, eu não tenho pais! Eu não tenho família! Foi a primeira vez que eu tive uma família de verdade! Então... Obrigado! Se você... É meu filho mesmo, em outra terra! Eu estaria muito orgulhoso de você, entendeu? Eu sei! Filho! Viu que... Ele é o Nema! Não eu! Mas ele vai ficar bem! Ele só estava... E um Genjutsu! Ah, tudo bem! Eu vou levar ele pro... Pro Ninja Médico! Obrigado por se preocuparem mesmo comigo! Filho! Eu não sou o seu filho! Na verdade... Eu sou, mas é esquisito! Mas é isso! Mesmo assim... Se eu existo em outra terra... Com certeza... Eu devo estar orgulhoso de você! Mesmo se eu... Estando morto! Obrigado! Obrigado pelas refeições! Obrigado por tudo, tá? Tudo bem! Cuide do Mema! Até mais! É Naruto o seu nome, né? Sim! Naruto! Tchau, Naruto! Tchau! Foi bom te conhecer! Meu Deus! Agora eu tenho que... Encontrar com a Sakura! Onde que ela deve estar aqui nesse lugar? Pra gente ir embora para o nosso mundo! Bom, galerinha! Isso daqui foi um Who's Our Family! A ver com o filme Road to Ninja! É o Road to Ninja, Trevor? Isso! É o Road to Ninja! Tipo assim... O Naruto entra num genjutsu, entendeu? E ele tem que lutar contra ele mesmo... Tipo... De outra dimensão, digamos assim, galera! Então, velho! Em vez de eu morrer... Foi aquele Naruto ali que morreu! Então, velho! Eu espero que vocês tenham gostado! Eu achei que ficou muito legal! Ficou bem temático o SE, tá ligado, galerinha? Ficou mesmo! Interessante! Ficou muito massa, eu achei, mano! Sério! Então, quem não viu esse filme, vê, mano! Que tá muito legal! Até o Trevor vai ver, né, Trevor? É, vou ver! Eu nem tinha visto ainda esse filme! Então, velho! É isso aí, galera! Então, mano! Deixa seu like aí embaixo! Porque é muito importante mesmo! E passa lá no canal do Trevor e se inscreve! Beleza? Porque a gente vai... Tá fazendo uma série de Dragon Ball agora nova, né, Trevor? Sim, sim! É a série do Yantia! Então, mano! Você quer ver o Yantia, mano? O Yantia vai estar muito forte, velho! Ele vai virar até Sayadinho! Você quer ver isso, mano? Vai lá no canal do Trevor e vê! Eu vou participar também da série! Então, manda o seu like e se inscreve, beleza? E é nóis, galerinha! Então, é isso aí! Me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat também! Então, é isso aí, galerinha! Um beijo pra vocês! E é nóis! Tchau!